Música Meu amiginho, amém todo mundo Tudo bem meu amor? Gente, eu tô tão cansada, eu tô tão cansada Mas eu não podia deixar de vir aqui e gravar esse vídeo, entendeu? Mostrando o que? É essa caixinha aqui ó Caixinha linda Que a Marcele mandou pra gente Obrigada amiga, obrigada amor Aqui ó, cheia de coisinhas fofas Cheia de lançamentos da Abelha Rainha Então se você gosta da Abelha Rainha Se você tá aqui só por causa de quê? Tô aqui só por causa da Abelha Rainha Ou tô aqui por causa da Marcele Porque ela é fofa mesmo Já deixa um like e já se inscreve aqui no canal Já se inscreve, porque se quem tiver lançamento Nós vamos gravar vídeos dos lançamentos Então já se inscreve e fica aqui com a gente Pra vocês ficarem a par de tudo que há de ver Então vamos ver a caixinha Vamos lá Marcele, vou deixar aqui pra vocês o Instagram dela A Marcele, ela arrebente a Abelha Rainha Ela não é de São Paulo, capital Mas ela vende na nossa cidade dela Então assim, ela é uma pessoa muito dedicada No que ela faz, em questão de divulgar o trabalho dela Ela faz uns posts super legais da Abelha Rainha Então eu acho que é legal vocês que gostam da Abelha Que querem conhecer um pouquinho mais do produto da Abelha Pra vocês também ir lá no Instagram dela Porque ela explica muito bem direitinho nos posts Ela faz uns negocinhos explicando todas as composições Então é legal vocês irem lá, conhecer o Instagram dela E já seguir ela, né? Segue ela, acompanha ela no Instagram, tá bom? O link tá aqui embaixo na descrição O link do Instagram dela é só vocês irem lá Ó, já abri aqui, ó Ai, olha só Bom, vamos ver Já vendo aqui de cara Que temos lip tintes Olha, as minhas vão amar aqui em casa Veio os três lip tintes Ela mandou as três cores Obrigada, mas Vou fazer a resenha deles nessa semana Já se inscreve aqui no canal, ó Mandou os lip tintes Das três cores, tá? Mas não vou ficar falando aqui Porque eu vou fazer vídeo separado, tá bom? Mas ela mandou aí as três cores, ó Desse lançamento aí da Abelha Rainha Maravilhoso Que é os lip tintes Ai, que legal Ela mandou um creme pros olhos Da Time Eu amo esse creme, gente Tem vídeo dele aqui no canal Eu vou ver pra vocês Que é um creme pra dois olhos Que eu viciei Tipo, eu não fico mais sem ele, né? E ela me mandou outro Porque eu falei pra ela que o meu tinha acabado Ela me mandou outro creminho da Time Muitas meninas Estão amando ele Tipo assim Ah, se eu assisti seu vídeo Vê que você gosta desse creminho pra dois olhos Comprei e amei também Tem uma amiga minha Lau Beijo, Lau Ela tá no terceiro dela, se não me engano Ela também gostou muito Se apaixonou E falou que é ótimo Tá sendo ótimo pra ela Então Eu não fico sem isso daqui, não Ela mandou uma sacolinha também A Abelha Rainha Ela sempre coloca uma sacolinha na caixinha Ai, Marciele, sua roupa Que que é isso? Ai, ela mandou dois de sobrancelhas Também não vou abrir Não vou abrir porque eu vou fazer vídeo dele essa semana também Também dizer Vai ter aí Da metade da semana pro final Vai ser sua Abelha Rainha, né? Então você já fica por aqui Mandou o do de sobrancelha Será que tá solto assim, gente? Será que Quebrou alguma coisa? Ai, tomara que não O que mais? Ela mandou o novo quarteto de sombras Quarteto de sombras Bom, teremos aqui, né? Maquiagem só com Abelha Rainha, né? Olha só Ela mandou um quartetinho Deve ser aquele quartetinho lançamento também Ela só mandou lançamento aqui pelo jeito Mandou também aqueles blushes Que também é lançamento daquela corzinha nova, ó Ela mandou um blush Aquele que é da cor Rosé Natural Que é lançamento, né? Nas cores dos blushes Eu tenho um blush da Abelha Rainha Gosto muito dele Pra mim, o único problema dos blushes da Abelha Rainha É a embalagem Eu acho que eles tinham muito que trocar essas embalagens Porque eu acho elas muito fracas Tipo assim, o produto é maravilhoso O blush é maravilhoso Ótima pigmentação Ótima durabilidade na pele Mas A embalagem, gente Não dá A minha quebrou inteira Por isso que eu parei de usar também Porque vai soltando, né? Vai sujando muito a mão, enfim Eu acho que o que a Abelha podia mudar É as embalagens Colocar aquelas resistentes Que eles trocaram do pó Mas não trocaram do blush Não tem de nada, Abelha Então, aproveita que vocês têm embalagem nova Troca também os blushes, gente Porque esses blushes são maravilhosos Mandou também aqui a cor nova Daquele creme preenchedor De sobrancelhas Ótima, ela mandou aquela universalzinha, ó Aquele a cortar, ó Que é meio cinza escuro, tá vendo? Ela mandou esse Tô muito ansiosa pra usar, gente Eu amo tudo que são sobrancelhas, né? Cês sabem Aí a gente conversando, eu falei assim Eu prefiro aquela cor mais universal Aquela cor que dá pra qualquer tipo de pele E tudo mais, né? Ela são doentes Vou fazer um vídeo dele Passando ele no Na esprecê Ai, gente! Eis que teremos peitões Teremos peitões Creme firmador com colágeno Lembra que vocês me falaram que esse creme Cresce as peitolas? Encheu de comentários no último vídeo que eu falei dele Vocês falando que esse creme é muito bom Que ele firma mesmo E que ele cresce as tetas Eu quero peitões, entendeu? Se eu não crescer com esse creme Daqui uns três anos eu não tô gostando do meu silicone Você pode ter certeza disso E ela me trouxe, ó Esse creminho de peitos Muito legal Tô louca pra usar ele E a minha sogra Ela também usa Ela usa há muitos anos Ela falou Nossa, eu uso isso há muitos anos Ela falou que firma mesmo os seios Tanto que quando ela comprou Ela comprou dois Ela comprou logo dois Aí eu perguntei pra ela Eu falei Nossa, mas isso daí é de verdade mesmo? Ela falou que é Que ele firma mesmo E realmente Se vê uma diferença no tamanho dos seios Gente Achei a minha solução pra vida Pra ter os peitões Será que isso é verdade? Comenta aqui embaixo Comenta de novo Se você já usou Se você viu que sua seta cresceu Comenta pra gente alimentar a nossa esperança Porque eu quero peitões Eu quero tetões Eu quero peitolas Eu quero Eu acho lindo Eu acho lindo mulher com peitão Sabe quando coloca aquelas blusas assim Aqueles decotes assim E fica aquele coraçãozinho aqui, ó Sonho de vir Aquele coração aqui, gente Aquele peito Aquele negócio aqui bonito Não tenho Eu não tenho nada de peito Enfim Então creio que isso daqui Vai dar peitões pra gente E mandou dois batões Ah, esse daqui é o que faltava Tanto que tem um outro lá fechado Esse daqui é daquela linha Da Shining Colors também Esses desenhos aqui em cima Ela mandou também outro E tá lá guardado Então eu vou fazer o vídeo dos três Mais batom Ai, gente Foi isso que ela me mandou Ela mandou todos os lançamentos, né? Ó, mandou esse daqui Isso aqui nem lançamento Ela me mandou Os peitolas Mandou Então revisão No blush Mandou Aquele preenchido de sobrancelha Que eu tô louca pra testar Mas Quarteto de sombra Né? Que ela lançou um novo aí Ela me mandou O duo de sobrancelha Tô meio preocupada, ó Tá vendo? Tá fazendo um barulhinho lá dentro Não vou nem mexer muito Que vai que soltou alguma coisa Mas ela me mandou Ó, vou fazer vídeo pra vocês Testando ele Mandou Um creme time Pra hora dos olhos Ó E os lip tintes Os três lip tintes Ela me mandou Muito legal Tá? Vou fazer vídeo tudo separado Dos lip tintes Da sobrancelha Do blush Tá? Então O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que se inscrever Nesse canal, meu lezinho Se vocês gostaram Deixa um like E se inscreve aqui Meu bem Vamos ter vídeos Muitos vídeos aí Da Belharainha Vocês vão saber Que a Marcele É maravilhosa Tá aqui o Instagram dela Pra vocês ir lá Seguir ela Porque ela é muito fofa E muito dedicada O que você tiver de dúvida Pode perguntar pra ela Porque ela vai conversar com vocês Ela vai atender muito bem vocês Porque ela gosta do que ela faz Né? Quando a pessoa gosta do que faz Ela sempre tá tudo com muito carinho Com muita dedicação Então Vão lá Segue ela E me segue também No meu Instagram Meu amorzinho Pra gente conversar pelo direct Tá? Pra gente ficar aí Mais íntimos Mais amigas Tá bom? Um beijo Meu amorzinho No seu coração E a gente se vê Aqui amanhã Amanhã seremos aqui Lindas e maravilhosas Tô aqui esperando vocês Beijo Tchau 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 Tchau